É o cidadão poder emprestar o seu dinheiro para atividade produtiva dentro da sua comunidade. Porque hoje ele tem que aplicar num banco. A micro e pequena empresa, hoje 83% dos micro e pequenos empresários não têm acesso ao sistema bancário e ao financiamento bancário. Então, tendo uma empresa simples de crédito lá, que conhece, que não vai exigir garantia porque conhece, é olho no olho. A empresa simples de crédito vai promover a desintermediação do crédito. Porque o dinheiro que sai a 0,8%, quando volta, volta a 4% ao mês. Porque tem uma cadeia alimentar no meio enorme. E a turma vai comendo isso, que é a poupança da localidade, a poupança da sociedade. Então, a poupança da sociedade fica para ser aplicada no desenvolvimento da própria sociedade de forma simplificada.